O que eu recebo de ti, eu te entrego, ó Deus, escandaloso amor O que eu recebo de ti, eu te entrego, ó Deus, escandaloso amor O que eu recebo de ti, eu te entrego, ó Deus, escandaloso amor O que eu recebo de ti, eu te entrego, ó Deus, escandaloso amor Simplesmente me ama Simplesmente me ama Simplesmente me ama Primeiro me amou Primeiro me amou Me ama como um sol Me ama como um filho Com a força de um furacão Amor tão radical Tão forte e poderoso Eu recebo Eu recebo E devolvo esse amor Amor Me ama como um sol Me ama como um sol Me ama como um filho Com a força de um furacão Amor tão radical Tão forte e poderoso Eu recebo e devolvo esse amor Simplesmente me amar Simplesmente me amar Simplesmente me amar Primeiro me amar Primeiro me amar O que eu recebo de ti Eu te entrego adeus Escandaloso amor O que eu recebo de ti Eu te entrego adeus 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 Eu te entrego adeus